Bom, então vambora. Hoje o Marginal é um monstrão, todo mundo dá ready. Agora eu tô muito puto, vai. Mata logo o Marginal. Vamos ganhar o Marginal. Não vale Redmi no Flores, mano. Não vou tomar porra. Vamos ganhar, vamos ganhar o Marginal. O success tá aí, você mata ele. Você tem que terminar o dash. Se tu ver o cara perto de ti, tu tenta dar porrada. Colono, 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 não adianta. Você é o único viciado dessa merda. Vai dar o teu cu, vai se fuder, vai se fuder. O Marginal vai tomar Flores. Eu quero que o Marginal faça. Adeus, Marginal. Vai embora. Já deve ter ido. Já foi embora. Já foi embora. Ótimo. Já foi. Bora. Colono, você tem que cooperar com a gente agora. Você não é mais um monstro. Para de ficar revoltadinho. Eu não sei. Você tem que me pedir perdão. E eu tenho que aceitar. Gente, a estratégia é a seguinte. O Marginal não faz nem ideia como apertar os botões. Então. Então. Primeira partida. Só por ser a primeira partida dele com esse monstro, a gente já tem uma certa vantagem. Ah, é porque eu tô falando com você, Colono. Eu não quero falar com você. Pior que eu, ele não vai ser, não. Rache, você viu a minha primeira partida. Ah, não. Pior que você é impossível. Você viu a minha primeira partida com esse monstro. E eu joguei bem direitinho, querido. Ah, cala a boca. Primeira partida. Você é o cu, Colono, que é a primeira partida. Era a minha primeira partida. Porque o jogo tinha sido lançado há 15 minutos. Eu tenho muito babaca. Vai lá olhar no canal. Foi o primeiro. Foi. Foi a primeira partida. Tá gritando. Tá gritando, vindo pro meio. Próxima de mim. Onde é que tem gerador aqui perto, mano? Nossa, não. Pera que me dói muito. Ui, passou muito reto em mim. Nossa, só que ele errou. Pertíssimo de mim aqui. Ele passa reto. Ele é meio... Eu tô no gerador aqui já. Ele usou os três errados. Usou os três dashes errados. Tadinho. Ah, ele tá voltando. Vai fazer gerador aqui. Ele tá aqui comigo. Certeza? Vai, vai. Eu tô ouvindo ele bem perto, mano. Vai fazer gerador. É, tá perto de mim. Se vier em mim, eu vou... Ah... Eu confio ele. Vai por mim. Vai por mim. Ele tá muito no bando comigo aqui. Oh, pegou. Pegou a primeira. Vou vazar. Agora eu vou vazar. Vou encontrar alguém pra me healar. Foi engraçado, gente. Ele aprendendo a usar o boneco ali na minha frente. Caralho, ele não para de bater, velho. É, pois é. Você tá olhando, né? Ah, parou. Aqui, me healar, me healar. A pessoa que tá aqui para que tá fazendo é me healar, por favor. Estou olhando. Estou eu, pera aí. Vou te healar aqui, então. Tá perto da gente. Agora não, né? Agora não. Agora tu te protege. Fudeu. Calma, se esconde aqui. Ih, vaza, vaza, vaza. Tremendo isso que ela abaixou a cabeça. Erou! Tem um aqui, Rache. Tem um aqui, Rache. Chega aí. Tá, eu vou terminar esse teu gerador enquanto ela tá atrás de ti. Ai, me acertou. Desgraçado. Ela tá um burradão, não doido. Ele me acertou, velho. Cara, não volta pro gerador. Acabei de dizer que eu tava fazendo gerador, Stolen. Ele errou, ele errou. Falou. Leva pro outro lado. Leva pro outro lado. Stolen, para de rodar ela comigo. Ó, você trouxe ela pra mim, Stolen. É, foi embora de mim. Claro que eu vou embora de vocês. Caralho, cês tão numa confusão aí que tá foda, hein. Eu vou te salvar, velho. Eu vou te salvar, velho. Vamos neles lá, seu set. Eu vou salvar o Colono. É, na moral, eu não errei um quick time ainda nessa partida, hein. Tô te olhando. Você é um grande feito mesmo. Fica atrás dela. E me pega logo que ela me espetar. Faz aquela paradona. Daí você fica... Tem uma aqui dentro. Tá, ele ficou sem vida e vai fazer isso. Tô atrás de você. Tô atrás de você. Ela vai te espetar. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Ah, porra. Calma, calma. Tá, eu vou. Quando ele pegar o Stolen e afastar, eu te salvo. Eu tô fazendo girador. Pode vir, pode vir. Eu tô fazendo girador. Se virem aí. Não pegou o Stolen, não, filho. Não, não pegou o Stolen, não. Não, ele tá aqui na minha frente. Ele tá aqui na minha frente. Ó, sai. Stolen, caminha. Saiu. Faz igual você fez comigo, Stolen. Caminha. É, sai daí. Não fica aí, não. Tô aí. Tô saindo. Vem, Rache. Vai indo embora. Calma. Que vem. Calma, Colô. Ela tava dando o dash, cara. Quando ela dá o dash, ela fica com a cabeça arqueada. Ela tá aqui comigo, mano. Vai pro longe, Stolen. Você tem que sair da visão do Colôno. Já saí, já, mano. Pronto, pode vir. Pode vir, Rache. Não, ela tá dando a volta aqui, mano. Ai, Colôno. Tá por perto, tá por perto. Ela tá por perto aqui, mano. Dá pra ir no Stolen, levantar ele. Boa. Tô aqui atrás do carro aqui. Eu tô te vendo aqui. Eu já vou aí já. Passa muito, ela levou em mim. Ela foi atrás de você, Colôno. Não, comigo ela não tá. Relaxa. Então ela se perdeu. Vem pra esse lado aqui. Ela é foda, né? É ele, gente. Eu tô na... Não, é ela. Chama ela de ela. Não, é o marginal que tá jogando. Acabou de passar por nós, Stolen. Vem pra trás de mim, pra trás de mim. Pra cá, pra cá. Relou Stolen, relou Stolen. Boa. Isso, vem seguindo. Agora você me heila aí, depois. Atrás dessa pedra aqui. Atrás dessa pedra aqui. Eu estou do lado da porta. Eu tô do lado da porta aqui. Esperando vocês pra me heila. Eu vim pro gerador central aqui, que já tá começado. Valeu, dog. É nóis, véi. Valeu. Tá, eu estou, Stolen. Ele tá aqui perto. Ele tá aqui perto da gente. Ele tá aqui perto da gente. Tem um portão na frente de vocês aí. Vem pro portão que eu tô aqui esperando ser heilado. Eu não vou fazer nada se não for heilado. Eu não sei onde é que fica os lugares, Colô. Ah, achei um gerador aqui. É perto desse gerador aqui, que não tá ligado. É um portão. Procura o portão de saída. Nossa, eu tô muito longe do portão. Ai, tá em mim. Tá em mim. Tá em mim. Tá em mim. Meu Deus. Nossa, eu tava muito perto de mim. Eu só saí correndo, véi. Eu sei. Ih, você tá aqui. Meu Deus. É, então. Eu tava no gerador contigo. Ela entrou. Ele tá meio perdido, seu set. Ele tá meio perdido. Ele tá sofrendo. Eu vi ele errando aqui agora. Ele voltou pra casa. Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Ah, tá sofrendo bastante. Acho que vou debrar. Acho que vou debrar. Ai, veio em mim. Debrei. Debrei. Tá em mim agora. Tô fazendo um gerador. Estou na frente do portão. Tô fazendo um gerador também. Vai, termina aí o colonete. Estou na frente do portão. Eu preciso de healing. Oh, uma derada na cara. Adoro uma derada na cara. Eu preciso de healing, gente. Eu também, seu set. Vem pro portão que a gente se healer. Eu não sei achar o portão. Tô procurando. Mas eu não conheço o mapa. Ah, ele tá perto de mim. Ele tá perto de mim. Tá atrás de mim ainda. Tá atrás de mim ainda. Então vai pra outro lado que você tá trazendo pra gente. Ah, eu não sei onde vocês estão. Calma. Pira. Dá a volta pra outro lado. Ah, você trouxe ela em mim, velho. Puta que marinha. Porra, eu não sabia onde você tava. Não tenho culpa. Fudeu. Ah, ele errou. Errou. Não vem pra cá não. Não vem pra cá não. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui atrás do baú. Do, 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 do pneu. Ah, me acertou. Eu vi, eu vi, eu vi. Puta que pariu, mano. Eu tô aqui perto. Eu vou tentar te salvar. Ah, eu tô próximo também. Eu tô próximo também. Eu tô próximo também. Ele vai ter um gancho aqui. Tem um gancho aqui. Ele vai me botar no gancho. Catacan me rir. Eu tô atrás dos pneus. Perto do Stolen. Na direita. Na direita do Stolen. Ela foi pra direita aqui perto de você. Na direita do Stolen é foda. Porque eu tô na esquerda na frente. Ele tá andando pra um lado e pro outro. Nossa. Ele tá andando pra um lado e pro outro. Eu tô vendo ele. Eu tô vendo ele. Eu tô vendo também. Você tá vendo o gerador, Rashi? Eu tô perto do gerador. Quebrou um negócio. Não, eu não tô vendo o gerador. Na direita. Eu tô à direita. Olha, ele saiu daqui, mano. Tá atrás de mim. Tá perto do Stolen. É, deu uma afastada. Deu uma afastada, mas vai voltar. Eu tô indo, 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 eu tô indo. Eu tô indo. Boa. Boa, boa. Vem pra cá, vem pra cá. Me rila aqui, me rila aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Aí, me rila aí, me rila aí. O que que tá correndo aí? O Colonna? Vem cá, Colonna. Eu te rila aí, você me rila. Me rila primeiro, aqui nesse canto. Tá, eu vou te rila, vou te rila. Cadê você? Aqui nesse canto, aqui nesse canto. Meu Deus, se ele vier aqui pro fundo, fodeu o set. Olha onde ele tá ali. Ele tá do lado do gerador. Meu Deus do céu, ele vai ver. Ele veio. Ele veio. Ele veio na nossa direção. Não, foi pro outro lado. Foi pro outro lado. Eu rilei, deu de terminar o healing. Nossa. Mas me deu uma porra. Me rila, me rila agora, Colonna. Foda-se, escapei e te deixei vivo. Tomei, tomei, tomei. Tá aqui do lado. Ele tá aqui na nossa frente. Calma, era bom ter rilado ali, mano. Boa, Colonna. Boa, boa. Calma, vai lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele me perdeu, ele me perdeu, ele me perdeu, gente. Ele me perdeu. Fica parado, então. Fica parado. Vamos sair daqui. Ele tá aqui na nossa frente, mano. Cuidado. É, mas ele tá procurando o nosso set. Me achou, me achou. Tá, vamos, fica olhando. Vou tentar mandar uma lanterna na cara dele. Vem logo, vem logo, vem logo. Vem logo, vem logo, agora, agora. Tem história. Ai, me deu uma porrada. Tô indo, tô atrás de você, tô atrás de você. Nah, pendurou. Para de correr, para de correr. Deu, não deu tempo, não deu tempo. Agora ela vai me matar. Vai no seu set. Ela ficou, seu set? Ou ela veio? Tá atrás de você, tá atrás de você, tá atrás de você. Me salvaram. Já tomei. Puta que pariu, agora eu vou te escorrer. Caralho, tá foda essa partida. Eu vou fazer o último gerador, tá? Se você rilado. Faz, faz logo, faz logo. O gerador é do lado dela, não é não? Tem mais. Ah, tem mais. Tem mais de um sobrando. O SESH tá no struggle direto. Tô no struggle, é. Pode que eu... Tem que ser vocês dois. Eu tô... Não, não, não. Pelo amor de Deus, tá muito atrás. Corre, corre, corre. Tomou por mim, tomou por mim. Boa, 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 boa. Veio atrás de mim. Tá fazendo o gerador, colono, ou não? Tô fazendo o último gerador. Já podem ir pra... Tô na porta já, eu tô na porta já. Onde que é a porta? Debrai, 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 debrai. Vai aparecer, vai aparecer. Debrai, debrai. Debrai, debrai lindamente. Debrai, debrai, debrai lindamente. Como é que você ainda explode o gerador com 300 horas de jogo? Por que? Não faz diferença, querido. Achei a porta, achei a porta. Esse jogo é um jogo emocional. Entendi. Achou a porta, eu não sei se é essa. Eu tô na outra, só as duas, as duas. Eu tô numa porta, eu tô numa porta. Eu tô numa porta aqui, eu tô numa porta. Me rila aqui, me rila aqui, me rila aqui, me rila aqui. Preciso ser rilado também, filho. Aí, eu vou abrir uma porta aqui, tô abrindo a porta. Abre a porta primeiro. Depois se rila. Ai, meu Deus, você tá vindo pro nosso, tá vindo pro nosso. Tá aqui perto, colono. Vem pro nosso, vem pro nosso, esconde. Se eu abrir a porta eu te rilo. Vigiei. Tô abrindo, 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 abrindo a porta. Então vaza, tá vaza, tremendos. Uhul, errou. Acertou. Não dá mais tempo dela chegar aqui, eu acho. Não, não, pode ir embora, dá o Flawless. Pode ir embora, pode ir embora. Tá abrindo, tá abrindo ainda. Vamos, 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 vamos. Aprendeu como é que se joga, seu 7? Deixa eu te relaxe, deixa eu te relaxe, deixa eu te relaxe. Ele jogou bem, seu 7, tomou o Flawless, jogou bem. Ah, deixa eu te rila. Nossa, eu debrei ele muito lindo. Jogou muito bem. Cadê ele, eu quero falar com ele. Não, Marginal, palmas, palmas pra você, porque você tomou o Flawless mais bonito desse canal. Eu adoro pessoas que tomam Flawless bonitos. Bonito. Mano, aqui tem uma debreada agora no final linda, Marginal. Ah, mano, eu perdi porque eu vi, eu tô tentando usar o... Eu vi, eu vi, o Death. Se não, fica chato. É não, você jogou mal, não. É que você tava afastando, fez, jogou certinho, jogou bonito. Cara, jogou muito, jogou bonito. Fiz até uma colocação boa. Agora eu tava querendo que eu camperasse, xingando de punho, chate, mas eu falei, mano, é chato, é chato, é chato. Tá vendo esse placar final aqui? E se fosse ranqueada, todo mundo com muitos pontos. Todo mundo ganha pra Pipi. Todos nós ganharam nos pontos. É, ele fez muitos pontos porque ele pendurou todo mundo, né, véi? É, pendurei, bati em todo mundo. Eu só me bati no reaction, eu não vi o reaction no jogo. Ah, você me bateu, você me pendurou. Mas você chegou a me bater uma vez. Nesse finalzinho, quando você ia pendurar o Sol 7, era eu que tava mandando lanterna na sua cara. E aí, você me bateu. E aí, você me bateu.